Desafio de finalização com o CPX dos Crias. Esse castigo doeu. Desafio do velhaço, amigão. Como vocês sabem... Os caras estão de Flamengo... Caraca. Cadê aí, mano? Também o Fred está machucado. Então, eu voltei para o desafio do velhaço e hoje estou com a minha galera aqui, mano. CPX dos Crias, moleque. Que gravaram o Robo Braga, porque, por sinal, vai ao ar amanhã, se eu não me engano. Vou estar reagindo aqui também. Viu, meu chapaquete? É demais, mano, cê é louco. Tem a minha dupla na Supercopa despedida, né? Exatamente. Ou mal pra caralho. Horrível. Mas tá bom, tá com o dente bonitão, né? Cara, depois que eu fiquei rico, cara, a vida mudou para o melhor, entendeu? Aí eu bato o dente, fazer a harmonização facial. Cê é louco, velho. Essas coisas de gente rica, né? Jeff, e aí, mano? Beleza? Tô rico já, mano? Mas, moleque, tô com muito dinheiro. Eu e o Faustão ali, ó. Tô rico ainda não. Meteu os mechames aí, mano? É, sei lá. Miçanga. Isso aqui é miçanginha, mano. Mas o cabelo é... E aí, Bray, beleza? E aí, gostosão? O moleque do hidratante, hein, mano? Isso é louco. Meteu o hidratante, o protetor. Corta aí. Se os caras da Cidade de Deus souber que eu tô usando protetor solar, vai dar ruim. Vem lá da Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, pra passar protetor aqui em São Paulo. Passou protetor solar. Ô, editor, editor, corta essa parte aí, por todo respeito. Ô, cê tem quantos anos, mano? Eu tenho 26. Cê tem quantos? 23? Moleque de tudo, e você? 25. Mas não é minha galera? Minha galera, né, velho? Minha galinha. Vai ser criado junto, né, cara? Exato, pô. Lá no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, né? Cidade de Deus. É isso, pô. Eu sou da região ali, mano. Sim, sim. Vou pra lá, fim de semana eu tô lá. Bota o fé. Bota o fé, velho. Vamos pro desafio, então, rapaziada. Três etapas. Vou bater uma bolinha hoje com vocês. Quero ver se vocês são bons mesmo. Eu sou muito bom. É bom de resenha. Eu só não virei profissional porque eu não quis. É? Faltou o quê? Faltou o convite, só. Mas o Matheus é bom mesmo. Ele é bom. Ele só não sabe chutar, correr, dibrar, tocar, cabecear, mas ele é bom pra cá. Tá queimando pra caramba meu pé. E tá sem medo. Então vamos olhar. Bora pro desafio, rapaziada. Bora. Vamos lá, então, pra primeira dinâmica que vai ser, tipo, o driblinho aqui. Como é que chama no Rio lá o driblinho, assim? Como é que vocês vão saber fazer? Driblinho, driblinho. Diblinho, driblinho. Diblinho, driblinho. Diblinho, driblinho. Então é o Diblinho. Diblinho, vai ficar um aqui marcando, um no gol e o outro tem que tentar te chutar a bola sem a marcação. Ih, eu sou muito bom nisso aí. Ué, tu falou que tava cansado. Eu sou muito bom, Jeff. Mano, esses caras tavam falando aqui, tipo assim, ó, você é aquele prédio ali. Mano, esse tio melhor que eu não gostaria de falar nada sério, mano. É aquele prédio. Olha as ideias dos caras. Por que essas pilhas? Sei lá, mano, maluquice, cara. É, mano. A gente falou o que veio na cabeça mesmo. É, a gente falou o que veio na cabeça. Que fruta que o Brian é? Ué, essa é uma banana, mano. É, é. É mesmo? É, ele sabe, ele sabe o porquê. É, e o Jeff? E o Jeff? Mano, o Jeff vai ser uma perinha. Perinha? Da pelinha lisinha, né? E o Matheus, vamos dizer o quê? A cenourinha. Cenourinha? É mesmo? Olha. Ah, correto. E eu, cara? Fala uma fruta boa aí. É, cara... Olha lá, hein, mano. Deixa. É. Esqueci. Foi. Gravando. É, boa. Olha lá, esse moleque. Quem vai pegar o primeiro? Começa. Não presta, não tem como, mano. Gravar o bagulho com ele. O Jeff no gol. Tá, eu começo no gol. Se marca. E o... Fruta do Conde! Fruta do Conde, lembrei. Top. Não, é boa. Boa. É boa. Gostosa. Gostosa. Dá pra comer, né? Dá pra comer. Que isso, mano? Pelo menos eu como, eu como. Então vamos começar, mano. Ó, vamos botar a regra dessa linha aqui. Você tem que ir marcando aqui, ó. Marcou aqui e tal. Você tem que ficar aqui na frente dele, ó. Pô, isso não é driblinha nunca. Vai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pô, tu vai vir correndo e chutar? Tu é maluco? Não tem que vir correndo. Tem que tentar... Tá. Fintar ele, entendeu? Vai. Ah, velho! Tirou a primeira. Vai, vai. Até o final. Vamos, Brian, vamos? Tá, ele, pô. Vai, Brian, caramba. Viu, caralho? O Brian dormiu, pô? O Brian dormiu, pô? O quê? Onde ele tá? Tirou a primeira. Onde ele tá, vai. Vai, até o final. Vamos, Brian, vamos? Torniu? Tá, ele, pô. Vai, Brian, caramba. Viu, caralho? Largou, velho. Gol, Brian, caramba. Gol, Brian. Abraço, eu tô, cara. Colhendo pro gol pra ver os fechos, pô. Tá queimando muito o meu pé. Não, não. Eu tô de meio. Tá queimando também, Matheus. Vai, 2x0 pro Matheus, hein? Vai, Brian. Ai! Gol, garota, cara. É, Neymar. A marcação tá boa agora, hein? 2x0. Ah, come aí, pia. Paca de elogiar. Vai, Jeff, marca o cara, velho. Ah, tá pro gol. Nossa, tem ele que olhar pro braço. Eu vou te falar, o braço tá legal aqui, tá? Você não tem que olhar pro gol. Ah, fica brincadeira. 3x0, velho. 3x0, hein? 3x0. Vai, Jeff, marca o cara, velho. Ah, come aí, pia. Paca de elogiar. Ah, fica brigando comigo. Aí, posso botar a meia ali rapidinho? A meia tá queimando também. Ah, a meia tá queimando muito. Bota da frente a meia. Caramba, você tá pôndo a meia? A meia em grupo, velho? A gente faz tudo em grupo, cara. Grupar ou? Tomar banho, caga, tudo junto. Você falou que tá meio estranho, hein? Tá, pô, tô te falando. Essa meia aí não tinha nas Olimpíadas, não. Essa aqui é profissional, essa meia aqui? Não, essa é sempre profissional. Se fosse profissional, eu tinha conseguido botar. Tu tá achando que enganou a gente? O Jeff falou que a cueca dele entrou. Não entrou não. Precisa tirar a dele aí. Dá a mão pra ele. Não entrou não, tô usando. Vamos lá, Jeff, vai. Ah, tô olhando pro gol. Não, olha. Pode, rebote. Não, não valeu. Rebote. Um. É, um gol só. Um golzinho, hein? Pô, o Matheus foi o que o Marco fechou ali o chute. Valeu, Valente? É muito bom jogar muito. Que isso? Que isso? Que isso? Ei, ei. Chuta! Ah! Dois gols tá bom, empatou comigo, pô. Dois, tá bom, pô. Vem lá, muito bom jogar muito. Que isso? Que isso? Que isso? Fariu? Canta essa porra aí. Falei? Mais uma rodada. Pô, não vou falar que é fácil, mas eu acho que quem foi melhor foi o Matheus ali, porque, mano, a marcação nessa aqui, quando você vai fazer, não é pra você ficar olhando pro gol. Chutou, olha pro gol. Olhou pro gol. É pra você só fixar aqui. Depois você vê quantos gols tomou, tá ligado? Você vai. Pô, ele reclamou do Braia ainda, pô. Tipo, o Braia fez merda, mas, pô. Ah, é o Braia, pô. Ah, é o Braia fez merda, pô. Matheus já cansou. Matheus cansou aqui. Ah, um só é foda, deixa eu fazer aí. Vai, 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 vai. É! Caralho, um só é foda. Ó, é na linha, hein? É, tem que ficar aqui. Errou! Ai! Vamos, Braia. Ginga nele. Olha, mano, tem goleiro agora, hein? Ginga neles? Tá no saco dentro. Ui, mano. Mas ele está no meu saco. Quase, velho. Fez nenhuma? É disso que eu estou falando. Eu estou aqui para te colocar lá embaixo. Vai, Jeff. Pegou a primeira. Caralho, Matheus! Pô, ele está vindo aqui para dentro. Vai ter que voltar tudo, né? Põe no bolso, põe no bolso, põe no bolso. Vai ter que voltar tudo. Vai ter que voltar tudo. Mas ficou muito. Aproveita agora, caralho, vai. Ixi, filho. Quase quebrou o joelho, moleque. Fez um, hein? Ah, Matheus marca direitinho. Ah, eu estou aqui, ó. Ele fica na frente. Ah, eu estou na linha. Não estou na linha. É função, né, caralho? Ele fica na frente. Ele vai ficar onde? Pode ir? Acabou. Acabou para o velho. Jeff Bala. Pô, como é que o Jeff Bala deixa passar essa coisa parada ali, cara? Pô, passou meio centímetro do pé dele. Ah, velho. Não ia falar, acabou para o velhote aqui, mano. Ai, caralho. Quase tive um infarto, velho, agora. Vamos lá, então. Está 3x3x3x2. O Jeff está perdendo. Agora, chute sentado, hein, mano. Três bolas para cada um. Eu sou o melhor do mundo, não sei. Sentado você é bom, né, velho? Você senta legal? Começa, então. Que isso, velhaço? Que isso, velhaço? Ih, meu Deus. Olha o goleiro, mano. Primeira bola. Bateu bem, mano. Primeira bola foi bem. Eu sou muito bom. Ninguém é mais gêmeo de defesa. Não, meu, pô, pro caralho. É por isso, não. Calma, cara. Não. O goleiro dá a bola ali, já. Vai, Matheus, martesão. Eu sou bom sentado. Martesão na vida, cara. Pô, Julio, nem apitou, perdeu. Ah, então volta. Nem apitei, velho. Então volta, então volta. Não, volta o cacete. Não, 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 não. Volta lá, foi mal pra caralho. Não, volta não, filho. Tem que ser daqui da frente. Chutou mal, se fodeu. Você viu como é que é, né, velho? Vi mesmo. Já viu o esquema, já como é que faz. Espera aí, que eu vou apitar. Olha lá, acho que tá no alto. O goleiro defendeu de um olho fechado. Tá muito bonzinho, vocês tão muito amiguinhos, velho. Vai se foder. Pô, ia falar um bagulho, mas ia ficar muito estranho, mano. Pô, o Giovanna vai entender. Quando a gente vai ter jogo lá no Rio Cricket, antes do jogo, a gente fica aquecendo, né, chute, aí a gente fica fazendo gol de trás do gol, aí fica travessão, tá ligado? E eu ia falar, eu sou o melhor do mundo no travessão sentado, mas, pô, no travessão sentado é foda. Meio complicado. Eu chute no travessão, estando sentado. Boa visão? Tem que ter mais tesão na vida, cara. Pode ser. Aí, caralho, roxo. Aí, mais um aí, ó. Aí sim. É isso, né? Acerta a cara dele. Caralho, mano. Vai que ele levantou, porra. É isso. Não, não, não. Acordou, mano. É isso. Acordou, mano. Pô, você tá tecendo, mano. Tem que ir... arrebentar com os caras. Pô, você vê como é que eu vou fazer isso. Tem goleiro, hein? Pô, o Braga agarrando não vale, não. Pelada na sua casa e não pega nada? Agora aqui tá dando a vida. Ah, o Braga entregou na amizade. Braga entregou na amizade. O Braga entregou na amizade aqui, mano. Pelada na sua casa e não pega nada? Agora aqui tá dando a vida. Pô. Ó. Entregou na amizade. Entregou na amizade. O que é isso, moleque? 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 O que é isso? Não sei como é que fica aqui. Não tem nem esquema de ficar aqui. Vai. Vai perder, né? Errou! Já perdeu, já vi tudo. É difícil, velho. Ele nem esperou. Que bosta, velho. Eita. Cadê o apito? Deixa eu apitar. Que bosta. É essa que foi mal de igual. Não dá, é difícil demais. Foi mal demais, velha. Essa do pênalti foi uma merda. Pra você foi uma merda, minha pergunta. Você foi bem pra c******. Sim, sim, eu sou bom. Tá ganhando com 4, 3, 3, 3. Eu sou foda. Última fase agora, que vai ser 3 goleiros. E aí o multibola confederado é empaulada. Quem é essa? Meu amigo. Eu descria. Eu descria. Descria o meu c******, velho. Eu chuto, hein, velho. Vai. Boa, moleque! Boa, Brian, boa. Ótimo! Então pode estar de qualquer coisa. Ninguém vai fazer gol aqui, velho. Vem me fazer gol aqui, mano. Vai chutar só em mim agora, né? Ai, toma! Chuta ao forte, p****! Chuta ao forte! Não! Vai chorar? Tá trição, velho. Tá trição. Vai chorar, Comet? Tá chateado, caralho? Vai chorar, caralho? Ih, ó, pegou pilha, velho. Olha lá, mano, tá mal, velho. Tá mal. Fica com essa porra, cara. Tem que defender, dá vida agora, hein. Ai, filha da... O braço tá maneiro, velho. Toma! O mal foi elogiar, né? Agora não vai acertar mais nada. Pegou! Pegou de cotovelo mesmo, pô! Vai, Deus, vai. Paz. Pô, no meio dos dois, velho. Pegamos! Pegamos. Mas fez um golzinho, valeu. Ai, c******. O Jeff Bala querendo voltar pro jogo. Ah, não, Matheus, mano. Ah, o Matheus tá de sacanagem. Não é possível, mano. Bora. Gol. O rolaço, mano. Bora. Ah, ô, Brian, vamos, meu. Tão abrindo as pernas pro Jeff Bala, mano. O cara fez quatro, velho. Jeff virou o jogo, mano. Ele tava em último. Caralho, velho. E quatro gols, Jeff. Meu porradão, filho. Ah, ô, Brian, vamos, meu. Ficou bom? Vai ter segunda rodada depois? Não, né? Como é que tá o pra cá? Matheus, o que tá acontecendo? Ele quer tomar bolada, é ele, cara. Nossa, eu perco. Eu tô com três. Se ele fizer um, não pode. Ah, pô, tu não fez nenhum mesmo. Nenhum, vocês não deixaram? Deixa na próxima. Só pra eu não perder. Não, ele vai dar sua porradão. Vai nada. É no bom que tem que acertar. Não. Mais forte, viado. Olha. Mas acerta o bom, mano. Entraram na mente do velhaço, mano. Filha da puta, mano. É forte, mano. Vai. Que mancada, velho. Caralho, velho. Jeff Bala foi muito bem nessa, né? Vai ter mais uma rodada? Vocês cargaram pra ele. Não, o Jeff Bala foi muito bem nessa. Você foi arrebentoso. Muito respeito. Mais uma rodada dessa? Mais uma dessa. Vamos mais uma dessa. Vamos mais uma dessa? O Jeff Bala pegou meio que com medo. Ah, meu Deus. Eu tava com muito medo. Ele tá virando as costas, cara. Tá virando a bondinha, Jeff Bala. Porra, cara. Que isso, mano? Boa. Ele vai chutar em mim, mano. Puta, caralho. Eu bati. Opa, o gol é aqui, amigão. Todos os chutes no Jeff Bala aqui, mano. Ai! Ai! O gol é aqui, amigão. Ai! De feio, pô. Tá escrito eu, velho, velho, velho. Puta, velho. Se não sair, vai ser mais um. Melhor sair. Pega ele, pega ele. Caralho, mano. O Facebook não ameaça, mano. Os caras se peidaram. Foi o chute mais fraco. Arrasta do primeiro, mano. Que isso, cara? Ameaça, mano. Mais um. Pega ele, pega ele. Pede convite. Pô, eles um pro outro aqui. Eles já nem disfarçam aqueles pau na entrega. Pô, aí é fome. Ah, já ganhou. Ah, mentira, mano. Vou tomar essa rajada. Pegou. Tô ganhando ainda. Ele ganhou já. Bom, última rodadinha. O Jeff tem oito, já é o campeão. O Brian tem seis, já garantiu a vice. E agora o Matheus tem quatro e eu tenho três. Preciso fazer um pra empatar. É, nem... Não tem nem pra você nem ganhar. Chute em mim. Chute em mim. Quando o cara quer fazer um gol só, o cara não faz nenhum, mano. Tem que ter ganância. Chute em mim. Eu quero em mim. Pô, esse biquinho aí cansado? Boa, Jeff. E tá buscar o ângulo. Chute em mim. Pô, muito travessão do velho, mano. Toda hora, chute lá em cima. Que isso? Abaixa aí. Abreu, cara. Se fazer um, vai empatar. Pô, quando o cara quer fazer um gol só, o cara não faz. E quando o Desimpedidos é dito assim, é que não foi gol, né? Não foi gol. Não foi gol. Não foi gol. Eu conheço, eu conheço. Eu conheço. Peraí, paga, paga. Vai, prenda, vai, prenda nele. A gente vai decidir agora, né? Pô, eu colocaria ele no gol de novo. Agora ele no gol. Só ele no gol agora. Bom, bom, já, o Bazeiro. Mas é aqui. O negócio aqui é sério, mano. E quem perdeu, tem castigo. Tem castigo, hein? Então agora, de novo, cinco bolas aqui. Não, cinco não. Bota mais. Antes disso, quero agradecer vocês. Obrigado, Brian. Eu que agradeço. Valeu demais, mano. Aparece mais vezes aí. Valeu demais, Matheus. Obrigado pelo convite, hein, rapaziada. Você não vai agradecer, não. Por favor, me agradece aí. Obrigado, hein, rapaziada. Onde o pessoal encontra vocês, a gente já sabe onde vocês estão, né? Mas deixa aí as redes sociais de vocês aí, mano. Ó, a rede social aqui. Deixa eu falar primeiro. Deixa eu falar. De grupo? Deixa eu falar. Depois dele eu falo? É. Então, a rede de nossa rede social é o grupo. Essa é a Pestididos Cria. Aí o Instagram dele. Ele vai falar agora. É, Brian Sainte, underline. Sou eu. Fácil. É o meu nome e sou eu, é. Meu nome é o Matheus. O Matheus mesmo me acha também. Boa. Fala aí, seu primeiro. O meu que eu não já tenho ali. Danilo F. Souto. O meu é Jeff Bala com dois F e dois underlines no final. É porque antes... Como é que é? Repete, mano. É Jeff Bala com dois Fs e dois underlines no final. É porque antes eu tinha com um underline só. Só que tentaram hackear e não sei o quê. Mas você foi dois underlines. Caralho, que carinho, velho. Aí se me seguir lá, vou ficar feliz pra caralho. Eu tô... Eu tô tentando levar vida com isso, mano. Você tem jeito, eu acho, hein? Tu acha? Eu acho que tem jeito, mano. Vocês vão bem demais. Rapaziada, muito obrigado, viu, mano? Vocês são fera demais. Resenha pra caramba. Energia lá em cima. Obrigado mesmo. Obrigado. Dá um beijão também aqui. Você é louco, velho. Banhão, tudo mais.